Olá bichinhos, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo, eu sei que tô meio sumida, mas é que eu não tenho tido tantas ideias de subir assim. Mas aqui nós temos a assassina que engravidou pela terceira vez. Bom, eu não sabia que ela estava preenha, ela estava dentro da caixa d'água com os outros. Quando de manhã eu vi que ela tinha dado à luz a quatro filhotes. Só que aí no mesmo dia ela comeu um deles, mesmo quando eu tinha colocado ela aqui dentro. Ela comeu um deles e aqui só tem os três, eles estão bem saudáveis, bem fofinhos e eles estão bem. Eu queria dar essa notícia pra vocês, porque vocês podem estranhar eu ficar postando vídeos toda hora sobre filhotes de hamster. Mas é que cada vez mais nascem mais e mais e mais e mais, não são os mesmos, tá? Eu já tive muitas ninhadas de filhotes.